Bom dia, mamãe! Oi, amor! Oi! Estás bem? Já, está tudo fixo. Olha, desculpem o atraso. Tive que socorrer a filha da vizinha. Caiu, passou mal e, infelizmente, tinha mesmo que ir a correr. Não, não, não tem problema. Mas estavam aqui em grandes conversas. Grande conversa, vamos ver. É isso aí, cagão! E a mamãe está com máscara por quê? É. Eu estou usando máscara por quê? É esse que você fala se teu namorado ou teu amigo entrou aqui rápido. Disse para mim, mamãe, bom dia. Sentou, depois levantou, casa de banho. Eu mostrei ele, casa de banho ali. Ele entrou, do jeito que é rápido. Não demorou, também saiu logo. Cheiro que estava saindo na casa de banho. Cheiro de verdade. Eu encostei lá e botija de cocô que está na sanita então. Esse moço caga pra caramba. Hum, ele que cagou mesmo. Ele falou eu. Hum, hum. Está acontecendo o quê? Amor, eu já disse para tua mãe então. Ele que cagou mesmo na sanita. Credo, moço. Fala a verdade. Che. Como uma pessoa caga na sanita diz não sou eu. Essa é a palavra de pessoa que faz e nega. Todos os cagões falam não sou eu que caguei não é. Ele cagou na sanita assim. Rapaz chegou aqui apertado. Entrou na casa de banho, cagou ele lá. É cocô grande que estava lá na sanita. Olhei para ele e disse, che. Creio que esse moço pequeno assim caga cocô grande assim desse jeito. Minha filha, se você vai ficar com esse moço aqui. Che, pensa bem. Porque se vão viver junto. Na tua casa tem que ter dois tanques de água. Vão viver no condomínio que a água corre só assim assim. Senão ele caga pra caramba. Cocô cheira muito mal. E não puseste água então por quê? Mas amor, eu já disse que não fui eu quem... Ele cagou sim senhor, não cagaste? Quando eu entrei na casa de banho já encontrei aquele cocô aí mãe. Creio rapaz. Ele cagou sim senhor, cagaste ou não cagaste moço? Mãe, eu... Rapaz, cagaste ou não cagou? Che. É cocô grande pra caramba. Se gente caga assim na casa do outro e na casa dele caga como? Amor. Che. Cagou de verdade mesmo é. É cocô cheira mal e pra caramba. Moço, você come mamão? Esse mamão que você come, come com semente dele né? Por isso... Pessoa quando come mamão, mete lá semente dele, cocô cheira mal e pra caramba. Nalu faz isso não. Eu vou então meter água. É. Pra quê? Tem que tirar aquilo mamão. Que cague outra pessoa, você que mete água. Che. O rapaz esse cagou, quando ele espremeu na pia. A tua mão vai levantar pra meter água na sanita. Que rapaz! Levanta da cadeira rapidamente e vai meter água na sanita. Nunca a água do barde não é. Porque aqui a água tudo é caro. Hum? Vamos amor. Aonde? Pra ele colocar água mamão. Che. Ele não pode ir sozinho. Tem que ir contigo. Você mãe dele que ele nasceu. Você mãe, você família dele de rapaz. Che. Olha pra rapaz pequeno, cocô grande. Filha, preocupa-se com esse problema de rapaz. Porque ele cagando assim, não imagina o material do rapaz. Grande pra caramba. Che. Rapaz. Querendo. Já almoçou? Ainda não almoçou não. Já cagou. Vai prepara ele comida pra comer, senão... Não. Vai então colocar. Vai. 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 Filha, deixa aí ele sozinho só na casa de banho. Porque ele quando cagou não levou você na casa de banho. Tá bem mamã. Porra. Amor, eu já disse que não fui eu quem caguei, amor. Mas amor, assim a mamã não te viu a que ia entrar na casa de banho. Sim, eu entrei na casa de banho. Mas quando eu entrei já encontrei, eu já encontrei. Vê. Não, não. Olha só pra mim. Não precisa ver que tem dois cocôs. Tem um cocô novo, que é meu cocô pronto. É meu cocô, né? Mas... Esse cocô grande eu já encontrei. Esse cocô é meu. Põe só água. Vamos sair daqui. Põe. Põe água. Assim quer dizer, tua mãe começa a me ver de cá. Põe só água, amor. É. Gostar disso também me faltou muito respeito. Não é assim também. Não é assim. Ainda não foi. Põe a minha filha. Não é assim. assim também